Enquanto corro, voo e apresso, passo pra te encontrar E apareço em outro, outro lugar, perto de você, perto do nosso lar Um par de rosas me avisou, você voltava antes do fim Antes da noite demorar, voltava pra mim Enquanto longe sofro, meu coração tá querendo o teu E eu me esqueço, bobo, pouco de amor, difícil te esperar Tanto é o meu querer Um par de rosas me avisou, você voltava antes do fim Antes da noite demorar, voltava pra mim Um par de rosas me avisou, você voltava antes do fim Antes da noite demorar, voltava pra mim Um par de rosas me avisou, você voltava antes do fim E aí Um par de rosas me avisou, você voltava antes do fim